Olá amigos, olá amigas do canal Eurizalves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento. Faleceu mais um dos atores que participaram do seriado Chaves. Noticiamos o falecimento do grande ator mexicano Hector Bonilla. Ele que atuou no seriado Chaves e ficou muito conhecido aqui no Brasil, interpretando ele mesmo como galã mexicano. O ator Hector Bonilla faleceu aos 83 anos de idade. Ele atuou no Chaves interpretando a si mesmo. Faleceu nesta sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022, após ter sido diagnosticado com câncer. A notícia foi divulgada pelo Twitter da Secretaria de Cultura do México. Galã na juventude, Hector ganhou popularidade no Brasil ao participar do seriado mexicano Chaves. Na trama, ele interpretava a si mesmo ao aparecer na famosa vila do Chaves, deixando as personagens femininas apaixonadas e os homens, claro, com ciúmes. Nascida em 14 de março de 1939, em Tetela de Ocampo, que fica na região de Sierra Norte, no estado mexicano de Puebla, no México. Hector fez uma série de trabalhos tanto na TV, como no cinema e no teatro mexicano. Hector se formou pela Escola de Artes Cênicas do Instituto Nacional de Belas Artes do México e se tornou um dos astros mais populares do país. Atuando em longas como Maria de Mi Coração, em 1979, Amanhecer Vermelho, de 1989, e De La Lenda de Una Máscara, em 1991. Hector ainda trabalhou como dublador. Seus trabalhos mais populares em O Urso Balu e O Livro da Selva, em 2016. Em 2017, deu voz aos personagens Tio Oscar e Tio Felipe, do filme Viva, A Vida é uma Festa, que tem várias referências ao Dia dos Mortos. Forte tradição mexicana. Então noticiamos o falecimento do ator Ecto Bonilla, que ficou muito conhecido no Brasil, participando do Série A do Chaves. Nossos mais sinceros votos de pesar a todos os familiares, amigos e fãs. Esse é o canal Vildes Alves, o seu canal de homenagens. Obrigado ao meu amigo Bruno Oliveira, que também tem uma página super especial de homenagens no Facebook, pela informação. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí